Avião militar ucraniano abatido por separatistas, 49 militares foram mortos no ataque ao aparelho de carga sobre o aeroporto da cidade oriental de Luansk durante a noite deste sábado. O ataque ocorreu na altura em que o avião se preparava para aterrar no aeroporto de Luansk, desde há dois meses que o exército ucraniano leva a cabo uma operação antiterrorista na região.